Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Aldeia, inédita essa final hein O Barão versus Salvador Quem começa? Salvador meu mano 30 segundos ladrão Mostra o que você sabe fazer meu filho E eu quero ver todo mundo a cama pra cima Que eles merecem, certo? Rimaram demais Uou, 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 uou O que vocês querem ver? Sante! E foquem os guardinhas e a chute os ambulantes O que vocês querem ver? Sante, 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 sante Satisfação Quem era nem eu imaginava que um dia eu ia poder Pisar nesse solo rima ia ter algumas vezes eu vencer Tava observando você rimando Meu truta cê sabe que cê vai perder Cê rima bem Muito inteligente Mas nos seus versos falta um pouco de você Tio Falta o sentimento, alma na batida E os seus versos é sem vida Por isso mesmo eu te mostro que agora a sua história é sofrida Foda-se se você estudar muito Eu não te ocupa se eu tô vivendo Mas eu toco o coração de quem tá me escutando E de quem tá ao redor me vendo Diferente de você meu mano Que quando cê tá rimando cê não passa energia e amor Acho que você não é MC Quando eu pego num marco A única coisa que você é um robô Uma máquina de fazer, punchline Cada verso que eu trago é vida tipo um filho Aí é truta Te deu um ataque de argumento Cê vai fazer o que? Responder com trocadilho Eita danada E aí do Marão Segura o BA 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 Ele reclama que eu só não faço trocadilho Se eu mandar de mano agora eu já tô na batida Fala que eu sabe isso é batalha de rima Quem é que é criativo é quem tem a vida mais sofrida Isso não importa até porque cê tá ligado na moral Não tem problema é eu fazer trocadilho Tô te atacando em criatividade não só o seu pessoal Mas não importa se você gostar ou não Sabe por que você rimado é um vagabundo? Realmente eu sou o robô Cristiano Ronaldo também é aí Mesmo assim é o melhor do mundo Independente do que essa eu já tô ligado Agora é muita treta Sabe por que que esse robô Minha mente é danada não do planeta Independente não adianta Se você tá chorando ou tá reclamado Eu vou continuar minha cima Na batalha Manuí tá mandado Eu só faço trocadilho e você só grita Sabe a diferença Manuí assim é parada Eu grito porque eu rimo muito Eu grito muito e rimo a nada Eita Vamos lá Barulho para cima de Salvador Tubarão O mangueiro Tubarão Me começa a ser filha Ah não véi Eu quero ver todo mundo Barulho naquela vibe Jogar o braço imagino Eita Eita Jogar oigner É Bahia, cê vê que o papo é sério É porque eu faço nascer flor até mesmo de onde eu vi o Porto Velho Estudou pouco, mas eu maquia mais arcaica Tipo o Porto Velho, daqui eu te chuto pra Roraima É Santa Dé tipo Ferrari aqui no Poço Pena que o nível tá mais lento do que Toro Rosso Aê, cê vai vindo agora nessa track Mas não é fórmula da U, aqui é fórmula do rap Até porque cê perde na atitude Te mato e eu ganho no basquete Sou o Felipe Massachusser, desculpa, cê vem vindo a luta, já perdido A jata vai perder, isso não é acontecido Aê, já era mano no embalo Você perdeu a 150 cavalos Eu fui armado, Salvador Mata o tubarão Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você é mais criativo do que eu, isso é verdade Cê disse que batalha de rima é criatividade Eu rimo pra tocar outras pessoas e inspirar eles a você Você nem me ci, só rima, só agrega a você Entendeu? É um pouco diferente Falou que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo? Realmente, é o melhor que cê sabe, ô camarada Cê disse que ele é o melhor porque cê não viu os menor da minha quebrada Só que não tem a mesma visibilidade, nem as mesma oportunidade Mas eu vou te explicar, não é criatividade Diferente de nós, eu trago minha realidade Sabe por que isso pra mim é mais que resposta ou ataque É fugir da minha depressão, é minha válvula de escape É tudo que eu tenho, isso é minha vida Então respeita cada vez que eu trago na batida Meu pai amado, velho Ai, quem começa? É terceiro round, é o último round da noite, galerinha Pra tudo um me dar feliz Pra eu não xingar vocês Pra me ficar feliz também Joga a mão pra cima, mano De verdade, mano Gratidão, velho, de coração Obrigado Pela primeira vez eu tenho essa hora aqui É o seguinte, galera Aí, ó, todo mundo com a mão pra cima Você que tá no celular aí, parceiro Joga a mão pra cima, irmãozinho Tamo junto Vem geral, vem geral, vem geral Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Demorou Demorou Sem maldade, mano Você perde aqui nesse terceiro Eu vou rimando Sabe que eu vou ligeiro De moto, truta Que eu sou muito mais cabeiro É cypher, mano Que nós não quer os melhores Nós quer os mais verdadeiros É a cypher, tudo bem Você tá na sede Feita Ferrari Pra que nossos bem Não seja só Mercedes Mas o que que minha blusa Tem a ver com o contexto Nós chega e finca Mas cê diz aonde nós vem Que nós anda Custa 4,30 Fechou? Cê sabe, truta Que eu sou eficaz E você nem é o cobrador E tá abrindo a porta de trás Ele quer falar De 4,30 Vou ganhar um Hyundai Eu quero 4,30 Você não tem que dar uma luta Que o detalhe Você é um Hyundai E morre na Hyundai Pra quem não tinha nada E tinha que contar troco Eu quero a concessionária Quatro carros pra mim é pouco Entendeu? Pelo amor Eu quero que se foda Eu quero ter um Mercedes De cada fã Quer ser a concessionária? Só que não vai além Meu líder eu comeria, amigo Não tem pra ninguém Aê Se manda de agora É poesia Eu sei que eu comeria Se comeria na ideologia Ele não tem pra ninguém Eu tenho pra todo mundo Você é MC comum Meu verso é coração de mãe Sempre cabe mais um Aê Turtão Hoje você é zombie Sempre cabe mais um Igual lotação e combi Na grande família Eu rimo nos momentos Eu rimo o coração E te bato nos batimentos Aê Quem deseja perceber É a mãe Só que a grande família Nossa Não seja a do Linneu Palmas família Palmas Os meus que merecem demais Nossa Eu tô sem jantar Cara Tá ligado? Isso é triste também Porque eu tô meio passando mal Que mas eu tô feliz por vocês Mas aí Palmas pra essa batalha Pra mim vocês dois já são campeões Independente aí É só uma nomenclatura É só um preenchimento aí Do ego E aí eu sou pica Tá ligado? Eu sou campeão Eu sou pica Todo mundo é campeão Desde o cara que perdeu Na primeira fase Até o cara que chegou Na grande final Ganha a pista Eu sou campeão né Não você tá com fome Mano eu vou chorar sempre aqui Pra ganhar comida Vamos lá Vamos pra bocaceta Vamos pra cima Tubarão Salvador Tubarão Salvador Mãos Mãos pro Tubarão Quem gostou de ver Mas o Tubarão Levanta a mão Salvador campeão Da Mataradão Boa Lógico Faz um freestyle com o menino Aê família Eu vou deixar o freestyle Pro Tubarão Só quero fazer uma declaração Por favor Ninguém vai embora Mano gostaria de falar Com vocês de verdade Licença aqui Tá ligado? Posso só Fazer um agradecimento? Família Quero falar um bagulho Tá ligado? Você que tá chegando Aqui na aldeia agora Você que já cola aqui Há muito tempo E nunca tinha visto Minha cara Antes de eu começar A colar Tá ligado? Pra mim Não importa se eu ganho 10, 9, 8 30 batalhas Tá ligado? Isso aqui pra mim Sempre vai ser um som Tá ligado? O Tubarão é de longe pra caralho Eu sou de longe pra caralho Tá ligado? Não é longe pra caralho Mas pra mim colar Toda segunda Toda terça Eu atravesso São Paulo Tá ligado? Muitas vezes as pessoas Fala vários bagulhos Lá no comentário Tá ligado? Bagulho que eu sou chorão Que é panela Tá ligado? Mas se eu peço não É porque é meu direito Porque isso aqui é importante Pra mim de verdade Cada folhinha que acontece Isso aqui Pra mim é uma virada de jogo Tá ligado? Hoje quem perde Todo mundo é campeão Isso é o movimento Tá ligado? E a intenção do movimento Não é enaltecer o ego Do MC que ganha Tá ligado? A intenção do movimento É atrair moleque Pra colar aqui Pra sair das esquinas E parar de traficar Tá ligado? Pra escutar uma ideia Que o MC mandou aqui E querer pesquisar Sobre a referência E estudar Tá ligado? Porque o rap salva a vida Assim como salvou a minha Assim como salvou a de muitas pessoas Que tá aqui Ainda vai salvar muita gente Tá ligado? Então muito obrigado De verdade Todo mundo que colou E eu queria dedicar essa vitória Pro meu parceiro mineiro ali Tá ligado? Hoje ele tava num dia mau Tá ligado? Chorou o dia inteiro E ele falou pra mim Que eu tinha a obrigação De ganhar hoje Tá ligado? Então satisfação Muito obrigado Todo mundo que colou Família Não, não, não Tá ligado? Não, não, não Tá ligado? Tá ligado? Ó Não é maco, cara Já vou usar o kit novo Dessa vez É tudo caralho Freestyle Freestyle dos caminhões Freestyle Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu batalho Tira minha sanidade